Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. É amigos, como diria o Galvão Bueno, que fase. Vivemos a era do hype, a era que se diz que tal jogo é incrível, mas fica só nisso mesmo, porque venda que é bom nada. Só lembrando que esse é um vídeo de análise e opinião. Após concluir o vídeo, deixa aí a tua opinião, o teu comentário que ele é muito importante. Sabe o Star Wars Outlaws que a gente já falou aqui no canal? Pois é, ele não para de amargar nas vendas. Mesmo ficando em segundo lugar no mês de agosto na Europa, os números ainda assim não foram nada animadores para o Ubisoft. As vendas durante a primeira semana foram menos da metade do Star Wars Jedi Survivor da EA. Como resultado disso, e do adiamento do Assassin's Creed Shadows, a Ubi teve uma queda insana de mais de 18%, marcando uma das maiores baixas de sua história. Desde o começo desse ano, a empresa já perdeu 60% de seu valor na bolsa de valores. É claro que isso também se deve muito aos custos dos jogos de hoje em dia, né? E sem falar também que a rapaziada está toda com o pé atrás com a Ubisoft há muito tempo. Bom, a relação com os custos é porque mesmo esse tipo de jogo vendendo um ou dois milhões de cópias ali, às vezes não é o suficiente para se pagar e gerar lucro ao mesmo tempo. Inclusive, esse jogo está bem perto de ser lançado no Steam, né? Porque a situação está feia, eu espero que melhore. Como eu disse, a Ubisoft adiou Assassin's Creed Shadows, e segundo eles, foi para melhorar o jogo. E assim, pessoal, é complicado porque já tem muita gente dando hate nesse jogo. O negócio está bem estranho, esse negócio aí de Sweet Baby e tudo mais, deixou o pessoal muito ali, sabe? Alerta, com os nervos, a flor da pele. Isso está dando uma bronca em muito jogo. Assim, pessoal, por mais que a gente fale nos vídeos, ah, tem jogador que é altar, isso, aquilo, a maioria dos gamers, né? Fora das bolhas, está valorizando mais o seu dinheiro. Eles estão mais chatos em relação à qualidade, estão mais atentos às atitudes das empresas. E assim, falando em empresas, muitos estúdios não estão se ajudando. Como a Sonic, não vai permitir que jogadores que resgataram o Horizon na Plus façam um upgrade para a versão remaster. Ah, Victor, mas não pode mesmo isso, aquilo. Ah, galera, faz um favor, né? O que custa? Aí temos a Remedy, que lançou o Alan Wake 2. Não podemos negar que esse jogo é um jogo bonito, é um jogo legal, é de fato um jogo de nova geração, com marketing excelente. Só que tem um porém. Esse jogo só não está dando um baita prejuízo para a Remedy, porque ele teve investimento da Epic e os devs conseguiram pagar o seu desenvolvimento. Mas ele ainda não está dando lucro. Talvez agora, com as DLCs, ou quando ele chegar na Steam, aí sim. Mas ele não está lá essas coisas não, viu? Se ele fosse lançado com financiamento da própria Remedy, olha, o negócio já está feio. Foi até descoberto que recentemente a Remedy pediu 15 milhões de euros de empréstimo para a Tencent. Inclusive, essa empresa chinesa tem participação na Remedy. Eu espero que eles saibam o que estão fazendo, né? E assim, pessoal, por mais que muitos peçam jogos single player, são poucos os jogos que estão, de fato, quebrando a barreira das vendas. Eu acho que o Wukong foi um dos poucos novos games do gênero que conseguiu, sabe, vender muito, extrapolar. Porque, de fato, ele é um produto diferente. Essa geração, por mais que as pessoas peçam gráficos, elas pedem por pedir. Na verdade, não é jogos com gráficos incríveis ali que acabam vendendo muito. Tanto que são os índices que acabam abocanhando boa parte do mercado. Olhando para o Alan Wake 2, esse negócio de premiações, shows, dança, isso é tudo muito legal. Mas isso não mantém o estúdio de pé. Fale bem ou fale mal, receba nota 90 a mais, 80 a mais. O que importa é venda. Venda é tudo. Só que é uma pena que tem desenvolvedor que esquece desse detalhe tão importante e prefere esculachar os jogadores. Sem falar que o jogador, muitas das vezes, é fã só de rede social. Ele grita, apoia o jogo, diz que o jogo é massa, incrível, mas na hora não compra. Ou, de repente, pega de segunda mão, do mercado cinza, ou compra em promoção. O que não tem problema nenhum. Eu até lembrei do Concord, com várias pessoas apoiando, achando lindo, a caos e tudo mais. Só que na hora de comprar, todo mundo correu. O pessoal não é trouxa. O pessoal quer jogo de qualidade. E, ao meu ver, hoje, os jogadores estão punindo muito nas vendas. E, mesmo assim, as empresas não aprendem. Muitas continuam ali, zombando do jogador, tendo atitudes ali que o jogador já mostrou que não quer. Mas, enfim, deixa aí a tua opinião, o que você pensa sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Deixa o like aí pra ajudar.